Olá, o meu nome é António Cid, sou de Setúbal e tenho 18 anos. O meu tosso ao Masterclass foi o meu grande sonho de ser músico e achei que isto era uma ótima oportunidade para fazer esse sonho realidade, ou pelo menos começar. Espero que este programa me dê um bocado de disposição, pelo menos como músico, e que desenvolva as minhas capacidades de não só fazer música em equipa, como também aprender aos gostos de outras pessoas. António Cid Sentes no cadeirão ao meu lado Sou adão a ser provocado O meu bem-estar inacabado O meu espírito empolgado Vais parar à minha mão Estou descansado Eu presto atenção e fico calado Ou recitas-me então um poema malvado Faz o que fazes sempre Que eu não fico cansado Eu não te resisto Quando te conheci Quando te conheci Não percebi o que perdi Mas agora gosto demasiado de ti E tu sabes que sim Eu não te resisto Dás-me o que eu preciso Eu fico neste estado Não há melhor que isto Por favor dá-me mais Dá-me mais um bocado Eu não te resisto Eu não te resisto Eu não te resisto Eu não te resisto Cigarrinhos do pecado Acordar E não me apetece sair Penso em ti e começo a sorrir Nova manhã E não há melhor altura Para te sentir E vou voar o mais alto Que conseguir Sentir o fumo Consumir E eu deixo-me ir Yeah De onde vêm estas vozes Que estou a ouvir Já não me lembro Porquê que estou a rir Por isso deito-me na cama E vou outra vez dormir Não Eu não te resisto Dizem para parar Mas ninguém sabe o que é este amor Porque não existe dor Quando eu provo o teu sabor Nunca te vou deixar Não Eu não te resisto Dás-me o que eu preciso E eu fico neste estado Neste estado ilimitado Não há melhor que isto Por favor, dá-me mais Dá-me mais um bocado Fazes-me mais um bocado Fazes os meus te esbelhar Fazes das minhas noites Eu não me lembrar Das piores coisas Eu amar E a minha mente Viajar Especular e pensar Teorias sem fim Descobrir tesouros Dentro de mim Tu sabes que eu a ti Digo sempre que sim Porque nunca ninguém Porque nunca ninguém me deixa assim Eu não te resisto Dás-me o que eu preciso E eu fico neste estado Neste estado ilimitado Não há melhor que isto Por favor dá-me mais Dá-me mais um bocado Nunca é demasiado Foi um bom dia Estar ao pé de ti Era mesmo isso que eu queria Como é que eu não te conhecia Agora sem muito Que antes não sabia Oh, eu insisto Fica mais um bocado Cigarrinhos do pecado Oh, eu insisto Aplausos Aplausos O que eu ando a sentir em relação a ti É um misto Somos de planetas diferentes Aplausos Mas eu já não sinto isso Quando olho para ti Apesar de teres um ótimo rabo Já não aguento a tua mente Cheia de ciúme E já não tenho aquela voz irritante A dizer-me para baixar o volume Fica bem Ai, adeusinho Já não aguento a confusão Que a tua cabeça tem E eu nunca gostei Que me chamasses O vizinho Estou de partida Já não quero isto Vou bater o pé Já não aguento isto Na minha vida Por isso se alguém perguntar Tu és uma ex-bebê Uma ex-bebê Uma ex-bebê Uma ex-bebê Rapariga, tu tens de ver Que isto é difícil para ambos nós Mas sempre que tu ias lá à casa Eu não aguentava ouvir a tua voz A falar dos problemas económicos do país E da última notícia Qualquer pessoa que olhasse para a minha cara Sabia que eu estava caído em ignorância Caído em ignorância Era como eu me sentia ao pé de ti A minha tolerância Não chega aos níveis da tua arrogância E sim Sentia-me bem ao teu lado Mas eu já não sinto isso Quando olho para ti Apesar de teres um ótimo rabo Já não aguento a tua mente Cheia de ciúme E já não tenho aquela voz irritante De dezembro para abaixar o volume Fica bem Adeusinho Já não aguento a confusão que a tua cabeça tem E eu nunca gostei que me chamasses pãozinho Estou de partida Já não quero isto Vou bater o pé Já não aguento isto Na minha vida Por isso se alguém me perguntar Tu és que sempre serás Para mim O mês bebé O mês bebé O mês bebé O mês bebé O mais bebê